Essa rapaz, eles não fazem uma presença rapaz Beleza, beleza meus nobres, alô vocês Estamos aqui de volta Do lado da Casa Branca Daqui de Teresina Lá, Casa Branca E aqui do lado é o Correio Central E aqui do lado é o Baiano É o Baiano, aqui do lado É o queridíssimo Baiano É o humorista da feira Vamos abrir o canal aí Para aqueles seguidores nossos Do mundo inteiro Do Brasil inteiro, aquele abraço Mas tem que pipocar a animação e a dancinha A dancinha da animação Só seressa Tira do ar, pelo amor de Deus Só seressa O Coroa só quer dançar agarradinho Esse Coroa, aí é empolgado O Coroa não dança guti-guti Esse agora fica batendo o bumbum O Coroa não vai O Coroa só vai agarradinho Entendeu? Você traga a sua tia aqui Para me apresentar Vou trazer Traga a sua tia Porque aí você vai ter moral Vai entrar um homem na família Eu nem entendi um pouco direito Baiano, meus amigos E tem novidade aqui Tem novidade aqui no Baiano Vou já mostrar para vocês Vocês já estão vendo novidade ali Tem moeda Do Império Eu vou já mostrar para vocês Primeiramente eu quero mostrar aqui para vocês Aqui o contato Porque muita gente fica perguntando Não assiste o vídeo todo Porque em alguma parte do vídeo Eu mostro o contato dele Tá aí, olha Viu? Aqui ele tá dizendo que compra tudo antigo Aqui nesse bonezinho Amanhã não compra tudo antigo É a verdade É a verdade Não mento Deixa-se uma má imprensão, né? Tá aí, é verdade Pago à vista, viu? Diga as suas predileções de antiguidade Que você tem mais preferência Diga aí Meu amigo, eu tenho preferência em N coisas Sim Que chegar aqui o Baiano abraça Porque de repente eu não sei o que o povo tem Como é que é o acervo Então pode chegar coisas de metais Em madeira Em louça Rádios Radiolas Entendeu? O Baiano sempre deixa um trocadinho Um reservado para comprar, viu? Falar nisso O Baiano é um excelente negociante E é trato feito na hora Porque ali tinha tanto radinho Não estou vendo mais nenhum Só tem espaço Já foi tudo Já foram Rapaz, que... Eles cansaram de ficar comigo E falaram para mim Que queriam mudar de dono Aí mudaram de dono Eu dei uma oportunidade Aí deu certo Dei conhecer outras pessoas, né? Tá certo Muito bem Ê, rapaz Como é que está, meu querido? Tudo bem? Vai chegando mais, viu? É o perigoso É, chega mais, viu? Como é que está, amigo Suel? Tô doente, rapaz Rapaz, que... Isso é bobo Porque ele não assalte É a idade, é a idade É a idade mesmo É a idade Vou pegar aqui a receita Da vitamina do Baiano aqui Vamos tomar também Para ficar dançando nele É a vitamina do Baiano Parece que é catuaba É catuaba, né, baiano? É, é catuaba E o médico me receitou Minha puta nova Entendeu como é que é Para a pessoa Essas cortações aí Estão aqui O que é? Não dá um jeito Esse negócio não Isso agora vai dar certo não A melhor frase de você Quanto que pô é essa? Não, senhor É tela bonita, né? É tela, é O pessoal sabe Que o Coroa quer uma governanta nova Eu pego uma velha Para me escolar Para ela cair O que? Como? Eu sou safadão Então, mande aí para as pretendentes Alô, você que está pretendendo aí Olha, o Baiano está aqui Em disponibilidade Entendeu? Precisando de um amor novo E que entenda ele Minha mulher não é ciumenta Eu não tenho raiva dele não Eu ainda estou orando por ele Meus amigos Moeda ele tem de De preferência Todas aposentadas Todo jeito aqui Essas aqui Tem de aços Tem de De aços inox Aqui Muitas moedas Aqui são de Suproníquel Aqui Essas aqui Ele botou aqui na bandejinha Aqui para Acho que para ornar, né? E Eu vou comprar Este conjuntinho de peso Do Baiano Que ele vai vender para mim Fechou, Baiano? Aqui Fechou, Malasco Trato feito, meu filho É mesmo Pipoca, meu irmão Para gerar tudo É de bronze Ele, tu fez o polimento, Baiano? Não, não mexo Você, ó Verdade Carlão Pipoca, animação Carlão Olha o Carlão Como é que está, Carlão? Tudo bem? E os Antecturismo Vamos para cima A senhora lá A senhora Mônica Falou com ela Ela não entrou em contato, não Não, não Eu não quero depreciar, Carlão Mas tu leva 50 Me perdoe Que eu sei que tu vai logo gritar Perdoa logo Essa piada aqui não Vou pedir desculpa 100 só na revisão Pagou 100 só na revisão Olha, eu não gosto de ficar calado É um problema na língua que eu tenho Quando eu era pequeno Eu tomei água de chocalho Eu me defenderai É para conversar Aí eu peço desculpa para o amigo Por isso que tu é tagarela assim, é? Eu sou tagarela Tagarela é duro, animal Tagarela não Chegue Tagarela é duro Eu paguei 100 reais Só para reformar Olha aqui Quanto é No neném você deixava Quando eu falei de você Você quer contar Neném, quanto é esse de bolso aqui? 150 150 reais É original, né, baiano? Original Original assim Perdão 200 reais Aí é o mega Olha que legal 200 reais De bolso Pesadão, meu amigo Pesado Primeira linha Pode comprar aí É, legal Mostrador de esmalte Você botou 50 reais Posso? Você botou para desanimar mesmo Para não deixar sem oferta Mas o neném já entendeu Ele pagou 100 nesse relógio E ainda mandou consertar Por quanto você deixa para o baiano? Para o baiano que é Botou para o professor Ele está certo 50 Luz, câmera, ação Vai lá, baiano O roteiro é contigo Começa aí Cadê o mal assombrado Está aqui Vem aqui, baiano Olha aqui Cadê o pequenininho? Está aqui O cara do neném fazendo negócio aí Tem o roteiro de ele filmar? Cidadão ainda vem? Está por isso Então está bom Qual o nome do teu canal? Hein? Canal Imprestável Onde foi que tu achou essa antiguidade aí? Já estou com 50 mil seguidores Mas estão tudo assim perdidos Vem aqui, idoso Deixa eu ver isso aí Não, está bom, está bom Eu vou encerrar Você ouviu? Só por causa do idoso Eu vou encerrar Deixa eu ver aqui, idoso Deixa eu ver essa câmera aqui Muito antiga, bonita Ele torce para que eu derrupe isso aqui Se você soltasse aí Para mim era ótimo Opa Oi Bate um jão Está brincadeira Isso é as arrancadras Sim, aí eu estou bonito Quanto é, baiano? Isso aqui Rapaz, aí eu não Tcharanha É para eu fazer um filme aqui Ah, vou fazer um Vou fazer um filme aqui As longas tranças de um careca Vixe Não é longa trança de um barbudo, não? Não, as longas tranças de um careca Eu fiz na Bahia Poeira em alto mar Não minto Mas ninguém assistiu Poeira em alto mar Poeira em alto mar Ninguém assistiu esse filme meu Por que será, hein? Ficou 30 dias em cartaz Olha que legal Antigão, viu, neném? Viu? Antigão Bota quanto? Bote, patrão Bote valor Bote preço Bote preço 100 mil dólares eu pago nela aqui Oi Olha para a neném Que não bota mil Neném é retato Eu sou excluído Neném não Carlão é retato Não deixa ninguém me chamar de neném não Neném é coisa pequena É Carlão Bonito, né? Porque é 100 mil nela Olha para ele Está vendo você? 100 mil paga agora Ele desfaz não Ele conhece, ele conhece Ele conhece Neném conhece o carojo Mas esse 100 mil aí Interprete a 100 reais Eu não quero nem saber Mas ele não ficou calado Você não ficou calado Olha que interessante, meu amigo Da Panasonic Que é uma câmera antiga Bem grande Baiano, é para vender ou não? Não Mas tu estuda a proposta Pode estudar É, mas vamos ver aí, né? É, tá bom Cadê teu cartãozinho? Está aqui, olha só Está aqui, viu? Olha aí, olha aí Olha aí, viu? Se você estiver interessado Mande a mensagem para ele aí Olha, Baiano Eu dou tanto É uma proposta aí, né? Já, já eu vou mostrar Coisas interessantes ali Que chegou Vou mostrar aqui Para vocês, viu? Meus amigos, olha que interessante Aqui que ele tem, olha E quanto é essa moeda de prata aqui? Aí já me deu 30 Eu quero 40 40 em quê? Em que? Nessa moeda aqui? Nessa daí 40 nessa aqui, viu? Aqui é de 2 mil réis Ah, peraí, amor Essa não passa não, ó Essa daí Está um show de bola Ah, essa aí Ah, essa aí Está em uma frustração, né? Beleza Aí, quanto é a unidade? Quanto é? Hein? Quanto é a unidade? Não, essa aí, não Essa aí eu dou por 25 reais Já vai? Diga uma coisa Nossa, eu vou tentar aqui Essa aqui é 40 reais, viu? Hein? Bota 35, né? Eu sou porque tem o meu brother Eu não gosto de deixar tu desagradar, não, então? 35 Eu não vou desagradar você Eu não gosto de você Pipoca, Rogério Vai dar certo Ali o Carlos Neném Amigo Suel Negociando E o Rogério E o Rogério Olhando lá Ela mesmo Fechou, 40 reais Pipoca Chama o Albertino, chama Quem é isso? Pipoca, menino Bota pra gerar tudo Eu trabalho certo Eu nem tenho 50 reais Você troca 5, hein? Ah, meu amigo Não troca, ele troca Porque eu só tenho aqui de miúdo Eu só tenho 30 Eu só tenho 30 aqui Você tem quanto aí? Eu tenho 100 Nem 100 Você tem que dar a bota de 65, né? Você tem 5 aí? Eu não Aí ele tem mais essa aqui, meus amigos Olha Ele tem essa aqui Que é de X X aqui Ó É X, não É V, né? O louro O louro É É V, ó Você comprou aquela minha com álcool barato Tá retado lá V V Esse aqui é V De cobre Ele diz que Quanto é? 150 150 reais, viu? 150 Essa aqui de cobre Essa é difícil Essa de V É difícil Aqui, ó Viu? É difícil Tá bem preservada Bem preservada Eu acho que eu tenho em Baiano Peraí Mas ele viu pra terra Não vim de ar Trocada dele, não A praia Essa aqui tem Essa aqui tem pátina, né? Tem até pátina Nossa, que bonita, viu? Essa tá muito Quanto é essa aqui? Essa aqui é 40 ou 50? Essa é 50 50 reais, né? Você só vê não tem que se pode olhar Muito legal, muito legal 2 mil reais Duque de Caxias, viu? Aqui é o Duque de Caxias Essa aí Eu quero 100 nessa Olha aí, 100 aqui Mas pra fora ele diz que é 150 reais Tá boa? Diga alguma coisa aí O louro quer ver ela O louro quer ver ela Essa aí é V De cobre Tá por 150 Não, é realmente Ela vale É difícil, neném, uma V? É difícil? Não é tão difícil, não Só que o estado de conservação dela Tá MBC Tá boa Tá legível, entendeu? Ela desgastou um pouquinho A beiradinha aí Mas essa moeda Ele tá vendendo por 100 realmente Mas eu, se eu fosse comprar Eu pagaria 70 Tá certo, né? Tá certo, neném Tá certinho Pô, diga, me dê, papai Se você tem que se arranha logo Eu posso mesmo Eu não vou viver assim Pela amor de Deus Nenê, não é refugio Eu vou acabar de mostrar Essa é 40 reais Não sinta-se ao pendido Opa, tem mais moedas Tem mais moedas Segure, segure a sua Não sinta-se ao pendido Ah, eu tenho reverso investido Pois eu quero ver Eu fiz no fundo do meu quintal Eu fiz no fundo do meu quintal Quanto é esse refugio Reverso investido Quanto é esse refugio Reverso investido Investido mesmo? Dá 40 Não, moço Essa aqui é falsa Oi Ele apresentou um lote aqui pro Carlos Neném Não, esse lote O Carlos Neném não é menino Ele tem muitos anos Ele aprendeu, foi com o doutor Abidoral Amorim Ele não é menino Ele conhece Sabe o que é coisa boa E o que é refugio Ele sabe muito bem O Neném quase parou Chupa a mão E aí ele tá Ah Não tem nem Data aqui Você escutou o que o Baiano disse? Eu vi Baiano, rapaz E calma aí O Neném conhece o barulho Chupa a mão Baiano, eu sou franco aqui Esse lote aqui Na minha concepção Ele vale apenas 20 mil Opa, 20 Fecha, fecha Pipoca Pipoca, diz Diga-me de, papai Tá precário Toma o lote e 50 No relógio de volta Pronto, fecha Dá certo Feou, feou Tá certo E mais 50 de volta Tá bom Tá bom Eu faria isso É, mas ele não faz É O Carlão O Carlão não é brincadeira Rapaz, só tem bicudo aqui Meu amigo Olha aqui Esse aqui eu já comprei Esse jogo de pesinhos aqui Viu, comprei Olha aqui, mestre Suel Comprei esse joguinho de peso aqui Comprei É, tudo de bronze Eu vou lhe dar mais Esse tambazinho aqui Ei, não deixa de cair Não passa isso E 50 reais E as moedas Cai pra cima, moço Tome medida primeiro Passa que nem o cachorro Tome medida Vai engolir o osso Não engula assim de vez Tome medida Rapaz, esse baiano é cheio de Não, porque o problema é pra ver se passa Cheio de papo O cara engolir o osso aí Como é que não passa Quer dizer, a proposta seria esse material de tambaz Com mais O baiano voltaria 50 reais O problema é que eu gastei sim O lote das moedas Com mais o tambaz E mais um papel de 50 Eu gastei só pra revisar o relógio 100 Você não quer Tá certo É um direito É, rapaz Rapaz, deixou escapar a oportunidade É um direito Mas ele disse que gastou 100 reais só com a revisão Só com a revisão Então acaba nem compensando pra ele Ele doou a moeda que eu fiz e lhe deu os 50 Olha aqui meus amigos Olha quantas coisas interessantes aqui São estribos, viu Estribos de bronze E esses interessantes chegou agora a novidade Essas aqui chegaram recentemente Vamos ver aqui, viu São estribos Olha esse outro Interessante Olha esse outro aqui Esse aqui é uma espora Uma espora, viu Olha aí Espora Aí tem este outro também aqui, ó É bem interessante Bem legal Agora tem um que ele tava me falando Que é o de colocar na boca do cavalo Parece que é isso aqui, olha Isso aqui Ele colocava na boca do cavalo Que é uma espécie de freio Baiano, isso aqui é freio do cavalo, é? É o freio, é É o freio do cavalo Aí na linguagem popular dos vaqueiros É um bocado É chamado de bocado Na linguagem dos vaqueiros Porque enche a boca É um bocado Enche a boca Aí funcionava como freio, é? Aí é o freio Certo Quanto é isso aqui, Baiano? Aí quando você puxa a freio Isso aqui é o freio O bocado É o que acompanha junto Ah, acompanha isso aqui? Esse é do nariz E esse ali é da boca Tá bom Quanto é o jogo completo? O jogo completo eu vendo aí por 80 reais Uma garapa 80 reais 80 reais Uma garapa E quanto é o par desse aqui, Baiano? Que eu achei muito bonito Esse par de estribo aí Eu faço aí 100 reais 100 reais esse par de estribo Esse par de estribo É Tem três par Um, dois, três São três É diferente, né, rapaz? É Interessante isso aqui, cara É espetáculo Esse aqui Isso é uma riqueza Antigão, viu? Agora é de época Isso aqui é o que? Isso aqui, Baiano? Isso é uma fruteira de andar Fruteira de andar De bronze Não é antigo, não Não é bronze, não É retrô Isso foi um cliente que deixou aí É de latão, viu? E eu não quis dizer não pra ele Eu fiquei deixei Mas eu não vendo como antigo Certo Apesar do modelo Ser um modelo antigo Ok, quanto seria a tigelinha? Essa tigela é 100 reais Quanto é essa fruteira de andar? Rapaz, aí o cara não aguenta ver 80 Agora é novo 80, né? Teve mais novidade aí, Baiano? Rapaz Olha esse quadro aí É chamado de quadro de tapeçaria, né? É em tapeçaria Em tapeçaria Olha a arte Olha a arte Tá aí, olha Olha o contraste Olha o contraste É grande isso aí É grande, viu? Exatamente É grande Deve dar uns 70 por 50 aí, viu? É a mesma, acho que 70 por 70 Quanto é, Baiano, esse aqui? Isso aí eu vendo ele por 400 reais 400 reais e tá bem em conta Uma moldura toda conservada em madeira É, muito interessante Você aqui já vai pegar uma coleção Não, coleção de quê? Não, o que? De moedas aqui, não tem legenda? De prejuízo Você bota isso aqui Você limpa isso aqui Você limpa isso aqui Bota não Olha como eu mandei pra ser E essa tá legível Olha que a data 1816 Cortada ela todinha aí Também não tô desmerecendo Eu depreciando seu conhecimento Não deu, meus amigos Não deu Não deu aqui Rolou, rolou Mas não rolou Vai lá, Albertino Rolou, rolou, rolou Vai lá, rolou Mostrei, Baiano Do jeito que ficou Mostrei Que lindo, Baiano Mostra, que demais, Baiano Bota aqui, uma medalhinha Bota uns três aí Pra ficar lindo, Baiano Bota o quê? Uns três Não, é? Aguai, deu Não, não, isso aqui eu não quero não Você quer me arrebentar Esse Baiano é malandro, velho Pegou? Deixou por quanto? Vinte Vinte Pipoca, menino, chama a velha Chama aí, Albertino, chama Assum não, né? Nem sei, velho Aí, e o resto fica firme Não, eu vou tirar na caixa Deixa o rapaz acabar de me pagar Calma, calma Pipoca, chama Albertino, chama Vou tirar na caixa Eu vou estar vendendo um negócio já barato Tá faltando quanto? Quã, 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 quã Quã, quã Rapaz Eu sei, eu sei Eu tô fazendo isso não O cara do neném Precisa vem revender Pra tirar o lucro E você também Já tá tirando o seu lucro Eu tiro que lucro eu tô, gente Tu não queres me dar isso aqui e cinquenta, não? Não, não posso, meu Deus Meu Deus Ele dá o relógio, rapaz O relógio é um ômega Eu não posso Sai bom pra mim Sai ruim Rapaz, onde é que eu vou arrumar dinheiro com isso aqui? Não, eu não sei Onde você vai arrumar, eu não sei Deu certo, deu certo Eu Pipoca, menino Botar no purão Deu certo Foi Trocou aqui Esse estambar O professor Neném Deu o relógio ômega pra ele E ele deu os estambar As peças foliadas a ouro Aquelas moedas de cobre E vai voltar a trinta reais Foi isso? Só vai até parar agora Que já é meu Não quero nem saber É, tá certo Pipoca, menino Deu, foi certo mesmo Bota pra gerar tudo Para não Para não Para não Foi revisado Todo mundo tem direito a descansar Foi revisado Foi revisado Aí, muito bem Os homens foram bicudos Mas deu certo Vendeu, baiano Vendi Por quanto? Vendi por cem reais Vendeu pro caro Neném aqui, ó É só pipoca, menino Deu, foi certo Pipoca, menino Bota pra gerar tudo Dá dez reais Que é? Dá dez reais Mais dez ainda? Que é que eu vou comer Rapaz Aí eu vou ficar com dois, dois Dá a comida certinha Faz a hora que tu me suga Me suga Tô sugando, tô Peraí, deixa eu tirar aqui Eu tinha uma dessa mesminha aqui Ela é profissional, você sabe É profissional É Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.